Música Música Quem? Ó, é quem tá tirando foto ali já, o Cauã tá tirando foto. Oi! Já agradecer o prefeito, o vídeo da rua não vai gravar. Hã? Sim, prefeito, né? É, agradecer o prefeito, agradecer o prefeito. Obrigado, prefeito, por essa beca aqui, né? Essa roupa, a beca ali. A fazenda, a fazenda. A fazenda aqui, obrigado, prefeito. E ele botou lu, ele botou lu, né? E tal, e aí, Micael. Uma palavra, uma palavra aqui pro vídeo, aqui no blog. O blog, o blog! Fala com Daniel aqui, Daniel. Daniel, fala com Daniel. E aí, Daniel, o que você acha dessa formatura, Daniel? Achei ele muito bonito, muito bonito. Muito bem, muito bem. Em nome da Padre Filho. Cadê o blog? Olha aí, se liga no Enem. Se liga no Enem. Todo mundo animado com a formatura. Joema, ela tá feliz, Joema. Vem pra isso. Estamos se despedindo nos últimos momentos aqui nessa escola. Olha, do segundo ano a nossa rival aqui. Vamos travestiá-la, travestiá-la. Vem cá, né? É o primeiro ano. Vem cá, o primeiro ano. Senhora! 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 É? Descura! Rival nosso aí tá tapando nós, mas tá por aqui. A nossa traz nós, é Luane. Cadê tu Luane? Trocou nós, pô. Trocou. Pode entrevistar a Sabrina não? Sabrina? Essa é a menina. Que presepado é? Ela tá muito... Só essa menina. Vai pra cara de lá. Vai pra cara de lá. Vai pra cara de lá. Me parece Luane. Parece Luane. Parece Luane. Parece não. É Luane, é? É não, cara. Cadê Luane? Cadê Luane? Luane? Luane tá lá. Lá em cima lá, perto da mãe de cara. E é? Oi? É não, é... É tu! É logo que se veste. Bajajão só vai e nós não tira foto de nós. Só que isso aqui dá em mim? É tu! Vai dar bem tudo igual. É não, isso não é não. Tá bom, Margarida. Cunha! Tô me ajeitando do jeito, olha. Vai! É um maçom meio formatura, meio palha, meio tudo. É isso aí. Olha. Micael aqui agora vai... Calma aí. Isso aí, a gente vai vestir ele aqui. Vão tirar foto com ele tirando foto, tá? Vão tirar pra ver ele tirando foto. Olha, Micael agora aí tirando foto. Nossa amigo Micael se formou, né? Não entra não na testa dele não, ó. Micael. Não, eu quero sair bonito. Micael. Acho que não faz milagre não, esse cara. A câmera. Eu vou tirar no fixo, eu quero foto de alta qualidade. Já trabalhei com ele, eu confirmo, é de qualidade. Ué? Eu vou sair na mesma imagem de todos. Vai pra ali, pô. No outro ali, é. Só mudar a aula. Com pó. Olha, Micael, ó. Se formando. Será que passa? Passa não. É mesmo, né? Eu tô pagando, mas esse dia eu faço. Mas se não passar, deixa pra ser pro ano que vem. Pro ano que vem, é. Pro ano que vem, é. Já não gosta de ser mais dinheiro pro ano que vem, é. Menino lindo, olha a solução dele, ó. E aí? Isso aí tá... Escolhioso, tá? Ah, oposição, macho. A oposição do Costo tá... Ele não consegue, não. Ele, ele... Ué? Vou tirar mais com a Ju e vou tirar. Vamos com a Ju. Momentos, Cauê. Momentos. Daqui uns dias vai acabar. Vai acabar, por falta pouco dia, pô. Isso me deixa o coração abalado, pô. É isso aí. Tem alguma coisa pra falar, senhor? Nada. É isso aí, não. E tu também. Fala alguma coisa pra mim. Fala também, já, já. Enem, isso é enem, né? Não pode dar vocês meninos, o Otávio é o... Ih! Já bota um... O Bellion. Ai, depois deu. Ai, John. O carro não passou uma dieta. Era só de uma foto. Tira-se duas, pô. É, roda-se. Foda-se. E agora, o que eu faço? Vestindo o Otávio, o Otávio. Parecendo o rei dos magos. Parecendo o Harry Potter. O que foi sua experiência, sua experiência? Vai ser. Mó da hora, hoje. Experiência. Foi de festival? Só tô com medo de reprovar. Aí eu vou ter que pagar 25 conto. É. Terrificado. O Ju tá ali escondido sozinho. Ah, não. Tá com a irmã dela. É, mas dá um zoom nela aí. Dá um zoom? Pega não. Ô Ju! Tô planejando alguma coisa. Ju! Tô planejando alguma coisa. Tô planejando alguma coisa. Tô planejando. É o vlog! Oi, amiguinhos. Ai, que cadu que os olhos ajudam. Olha a galerinha. Oi. 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 É o que? É o vlog também? É o vlog? É, vai tudo pra Mikael. Ah! Agora tem a sorte de ter ele. É, ele me deixou responsável aí. Tá linda. Agora vira aqui, vira. Não ia ficar feio, né? Era de farra? Ia ficar feio o que, rapaz? Tem que respeitar o que? Na terceira. Sai, rapaz. Isso aí. Olha aí. Dá um oi aí. Nessa do metá. Essa tá tudo assim. Nessa pra gravar, tá tudo assim. Quem lembra? Ele vai parar nas canas. Quem lembra? É a minha! A minha! É a minha casa! É a minha casa! É a minha casa! Siga lá, veja meu programa lá. A minha entrevista aqui é diretamente com o Lohane. Diga aí. O que você achou do dia... A gente vai ficar sem nossa fardinha, né? Lohane, o que você achou do dia de hoje? Maravilhoso. Maravilhoso? Posso? Uma voltinha, uma voltinha Eita Você, você Mostra a girada Uma giradinha Uma giradinha Vai A sua irmã Laura Senhora João, dá uma giradinha Oi, João Oi, João Oi, João Muito bem Isso aí, olha Finalizando o Jorde Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Finalizando aqui Nos últimos momentos especiais juntos, né Estamos quase nao do nosso ciclo, galera Doze anos Tem a viagem ainda, tá? Tem a viagem Vai ter vídeo novo Quarta-feira Quarta-feira tem vídeo Vídeo espectacular Oi Vai pra Souza Ver o dinossauro A diretora disse Prometeu, Pauliana Então, Pauliana Vou marcar a Pauliana Eu vou levar a Pauliana Para assistir esse vídeo Viu, Pauli? Bora andando Bora andando Bora andando As Jorde ali vai tirar foto A gente vai se embora, hein, pessoal Tchauzinho Tchauzinho Fica andando, fica andando Vamos embora agora Diga o Enem, Suílio Vamos lá, vamos pegar essa coisa Aí mesmo, né? Nossa, nos últimos momentos aqui Tchau, tchau Olha A gente vai se embora agora Foi muito divertido, né? Mas vamos lá Olha a pele que nós passamos E aí, a Selva Não vai tirar não Bora roubar Começa a gente Começa a gente, vou com medo A Selva, não vai tirar não a foto A Selva? Com as doida Que doida? Com o Lailau Vamos embora, pô? Vamos embora? Vamos embora, pô É, né? É, né? É, né? Final dos vídeos? Final dos vídeos? É isso aí, pessoal Isso foi mais um dia E amanhã tem vídeo novo Amanhã a gente tá na escola de novo Hoje é domingo Nós tá com esses doida No domingo, velho Quarta-feira tem vídeo novo Vídeo espetacular Na praia Oi, em Souza Vai ser surpresa, né? É surpresa até pra nós Cinco e meia Cinco e meia Cinco e meia horário Cinco e meia Não gostei, demorou demais É isso aí É isso aí Um peito pra terminar É um peito Beijo de luz, legal Beijo de luz Beijo de luz, Estevam Ferreira Até amanhã Até amanhã